O exemplo de Jesus, do livro Tive Fome. No sermão de evangelismo que Pedro pegou a Cornélio e seus familiares, o apóstolo apresentou Jesus como aquele que andou fazendo o bem. Atos 10, 38. Esta é uma bela descrição. Jesus nunca fez o mal a ninguém. Pelo contrário, a todas as pessoas com quem se encontrou e, em cada circunstância, sempre realizou o bem. Se Pedro o descreveu como o que andou fazendo o bem, Mateus, em forma mais elaborada, nos conta que percorria Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35. Este é um balanço do ministério público de Jesus. A ênfase de Jesus estava no anúncio do reino de Deus, no chamado ao arrependimento e na aceitação das boas obras. Mas a proclamação acrescentou o ensino porque lhe interessava a mente dos homens. Estes deviam compreender as características do reino de Deus, os requisitos para o seu ingresso e nele as bases para o seu conhecimento e crescimento. Foi em completa coerência com o seu próprio ensino que Jesus comprometeu com o serviço prático aos necessitados. Curou os enfermos, alimentou os famintos, consolou os tristes e desempenhou o humilde trabalho de escravo, quando com água e uma toalha lavou o pé dos seus discípulos. Mas não estaria perdendo tempo? Não seria mais urgente empenhar-se na tarefa de evangelização, considerando a grande quantidade de aldeias que deveria visitar e o pouco tempo que teria para isso? Não deveria ter se concentrado nisso, deixando a outros a solução dos problemas materiais? Evidentemente, Jesus não considerou assim. Seu enfoque foi integral, porque considerou que suas palavras e atos constituíam um só ministério. As obras que faziam eram sinais do reino que proclamava. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 11, 20 Olhos, ouvidos e mãos que atuam Sem dúvida, as obras de Jesus não devem ser entendidas somente com evidência da presença do reino de Deus e da derrota do reino de Satanás. Fora além disso, e principalmente, frutos da sua própria compaixão. Esta era a motivação suprema de seus serviços. Jesus se comovia profundamente ao ver a necessidade humana e se movia à ação. Ao examinarmos algumas passagens que nos servem de exemplo, encontramos sempre o mesmo esquema de ação. Em cada caso, foi uma tremenda necessidade humana que despertou o interesse de Jesus. Marcos 1, 40 e 41 Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos Se quiseres, podes purificar-me Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou E disse-lhe Quero, fique limpo Lucas 7, versículo 11 ao 14 Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim E, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse Não chores Chegando-se, tocou, parando os que conduziam Disse Jovem, eu te mando Levanta-te Não eram somente as necessidades individuais que despertavam a compaixão de Jesus Mas também as necessidades das multidões Que ele viu como ovelhas sem pastor Ou porque haviam muito enfermos entre eles Ou porque não haviam comido por vários dias e haviam muitos famílios Mateus 9, 36 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor Que se tratasse de multidões ou de indivíduos A sequência era a mesma A primeira coisa que fazia era ver O verdadeiro amor sempre está observando com atenção E os olhos de Jesus Jamais estiveram fechados Ante a necessidade humana Ninguém podia acusá-lo De ser como um sacerdote Ou como um levita da parábola do bom samaritano De ambos se diz Vendo-o Mas não viram corretamente Porque passaram de largo Em contraste Jesus viu corretamente Porque não temia encontrar-se cara a cara Com a necessidade humana Todavia Sua angústia era uma realidade E quando viu Inevitavelmente foi movido a compaixão E a um serviço efetivo Algumas vezes expressou o seu sentimento com palavras Mas jamais Sua compaixão Se diluiu somente em palavras Sempre foi concretizada Em atos Viu Sentiu E agiu A motivação para a ação Passou dos olhos Ao coração E daí para as mãos Tinha sempre compaixão Ao ver a necessidade humana E sempre a demonstrava Com uma ação positiva E assim O apóstolo João Inspirado Pela inexorável lógica Desta compaixão Volta ao tema Em sua primeira carta Certamente João Assimilou bem a lição Ao escutar E observar Jesus Em seus ensinos e ações Por isso escreve Nisto conhecemos o amor Em que Cristo Deu a sua vida Por nós Obrigado por assistir O nosso vídeo E detalhes como O nome do autor O livro A página Estão na descrição Se gostaram E querem ajudar O nosso canal A crescer Considere se inscrever Dar um like Compartilhar E deixe aí nos comentários O que achou Do nosso vídeo Agradecemos E Deus abençoe Agradece Agradece Obrigado.